Salve, salve nação! Saudações, o Brunegras! Um vídeo top, um vídeo recheado de polêmicas e notícias pra vocês. Flamengo, Inter, Inter e Vasco, cara. A polêmica está no ar. De um lado, o presidente do Internacional, Alessandro Barcelos, falou que não vai aceitar interferências de fora. Do outro lado, rebatendo ele, Marcos Brás, é isso aí, o vice de futebol do Flamengo, falando que o Internacional não está acostumado a chegar nas finais. Então, olha só, cara, é isso aí. E o Vasco, que já entrou no STJD pedindo a anulação do jogo com o Internacional. E o Inter rebateu também. Muitas polêmicas neste vídeo aqui. Vou trazer pra vocês o Denilson e a Renata Fan. Olha o que eles vão falar de toda essa polêmica, de todo esse assunto. Já deixa aquele like maroto, dedo no like, galera. 10 mil likes neste vídeo aqui, nossa meta, hein? Conto com você aí, a sua ajuda. Inscreva-se no canal se você é novo aqui. Sejam todos bem-vindos. A nossa meta é 350 mil inscritos. Então, se você ainda não é inscrito, inscreva-se. Valeu. Direitos autorais, grupo Bandeirantes de Comunicação. Canal Jogo Aberto. Link na descrição como créditos, ok? Então, vamos lá. Não posso pôr o vídeo, mas eu posso pôr o áudio. E tem o vídeo dos presidentes falando aqui, ok? Vamos lá, simbora, galera, é nóis. Falar alguma coisa, não fala, pode falar. Não fala nada de nada. De que? Ah, fala, fala. Fala, fala. Tá tão preocupado. O Abel já ligou pros caras, trocou uma ideia com o Tuori, como é que ganha. É medo? Deixa quieto. Marcos Gerson, Marcos Ripas, Marcos Ribeiro, Marcos Bruno Henrique, Marcos Gabigol. Ah, o Gabigol não tá, Marcos Pedro. É, vai ser mole. Você tem uma perguntinha pra te fazer. Pode fazer. E aí, já caiu na conta o cascalho que o Flamengo te deve, que você tá falando tão bem, Nathinho? Não, mas eu gosto do Flamengo. Uma coisa não tem nada a ver com outra. Isso é uma outra década. Essa situação é uma outra década. Não tem nada a ver com uma coisa com outra. Esse Flamengo e essa gestão estão de parabéns. Essa é a verdade. Não vamos misturar as coisas. Então, Sal, ó, os bastidores do Flamengo estão quentes e os do Inter também, hein? Essa final antecipada tá dando o que falar. Não aceitamos esse tipo de arbitragem, que nós não aceitamos esse tipo de movimento e que nós estamos muito atentos, porque agora é a hora da onça beber água. Agora é a hora das duas últimas rodadas do campeonato. E o Internacional quer jogar o seu futebol dentro de campo e fazer com que o resultado dentro de campo seja um resultado justo pra quem quer que seja. Mas nós não vamos aceitar de nenhuma maneira interferências externas. Não, eu acho que o que o presidente falou lá é até em função dele não estar acostumado ainda a chegar, estar nas finais. Eu acho que ele tá empolgado, se empolgou um pouco, com o maior respeito do mundo que a gente tem pelo Internacional, mas o presidente ficar gritando lá, falando, isso não adianta, o CBF tá atento, o Flamengo tá atento. Na nova função. Eu acho que o Rogério se encontra num bom momento aqui no Flamengo, aqui, em todos os sentidos. O Rogério é um bom treinador, a equipe dele é boa, de bom trato. E aí tá faltando dois jogos aí pra gente ver o que vai acontecer. A gente já encaminhou uma proposta do Flamengo e a gente espera que tenha um final feliz, que dê tudo certo, como aconteceu na primeira vez. Mas não depende só do Flamengo. Bem, Nilson, a gente brinca muito aqui. Eu, como torcedora, lógico, tô no outro lado. 100% totalmente, absurdamente. Mas o Flamengo tem um time extremamente forte. É uma equipe que agora parece que tá se reencontrando com o Rogério Senni no comando. Apresentou altos e baixos. Se a gente comparar especificamente o que o Rogério fez e está fazendo e o que o Domenech Torren fez, já tem um aproveitamento melhor. O Gabigol voltou a ser decisivo, como todo mundo espera. Já não se fala mais tanto naquela concorrência, Gabigol e Pedro. O time teve o Rodrigo Caio voltando pra zaga, tem um versátil, o Ilharão. E tem essa... é normal pra mim, gente. Cada um defende o seu lado, cada um dá uma cutucadinha, faz parte. Que é uma decisão quente e ninguém vai se manifestar. E outra, Lourão, que decisão, né? Pode falar que é uma decisão, né? É uma decisão, apesar de ter pontos corridos. Principalmente pro Internacional, que ganhando é campeão brasileiro. Então, assim, que legal. Uma decisão com dois times que estão vivendo um momento excelente. Um time que eu acho que o coletivo funciona muito bem, que é o caso do Internacional. E, de repente, a individualidade ali é bem menos do que o Flamengo. Isso é muito claro. Então, assim, o time do Internacional, se tiver num coletivo muito legal. E esse jogador que a gente tá vendo na imagem aí, que é o Edenilson. Que, pra mim, é o grande termômetro ao lado do Patrick. Que, nessa reta final, tá jogando um futebol bem convincente. Então, o cara tá se entregando muito dentro de campo. Mas, pro outro lado, vai enfrentar um Flamengo que... Eu tenho uma zaga que, com o Ilharão, parece que o Rogério Senna conseguiu consertar isso. Por causa da lesão do Rodrigo Caio. Agora ele já tá disponível. Mas ele colocou ali o Diego pra dar um pouco mais de qualidade ao lado do Gerson. Que, pra mim, é um jogador que tem que ficar muito atento. Porque ele é um cara que passa essa bola com muita qualidade. E tá em aberto. É uma decisão bem complicada até de você falar quem vai ganhar ou quem não vai ganhar. Porque são dois grandes momentos que os dois times estão vivendo. E olha a situação do Inter. Antes de pensar no Flamengo, que já tá pensando, já tá treinando pra isso, tem que pensar também no STJD. O Vasco entrou com uma ação pedindo a anulação da partida do Inter contra o Vasco em São Januário, no último final de semana. Por causa da falha da tecnologia. E agora espera a decisão do tribunal pra saber se vai jogar outra vez ou se vai ter que se conformar com o que já aconteceu em campo. Ou se tem o VAR pra todo mundo em todos os lances, em todas as partidas, pra todos os times. Ou não se tem o VAR. O que aconteceu hoje aqui foi um absurdo. Se o VAR não estava funcionando, se a linha não estava calibrada, paralisasse a partida até que isso pudesse ser checado. Então, nós vamos sim, a CBF, pra pegar esse material assim que possível. E dentro de 48 horas, o nosso departamento jurídico vai entrar com o pedido de anulação da partida no STJD. E na hora que a gente saiu pro jogo, o pessoal aqui da Vasco TV me avisou que sempre ali na lateral do campo, a gente sempre fica com uma câmera ali, que é a câmera que a gente utiliza pra pegar a imagem, depois fazer bastidores, etc. Isso foi uma coisa comum, a câmera sempre esteve aí. Em todos os jogos. Com VAR, sem VAR, enfim. E foi pedido pelo pessoal do VAR, pra que essa câmera fosse retirada dali. Sob o argumento de que essa câmera poderia captar alguma imagem que pudesse depois desmentir o VAR. Isso foi inédito pra gente. A gente tentou, resistiu, falamos com um monte de pessoas aqui, fiscais de CBF, etc. E não fomos atendidos, tivemos que tirar. A gente ainda não sabia o motivo disso. Muito provavelmente porque a CBF já sabia que a linha de impedimento estava descalibrada. Então pediu-se pra tirar as câmeras que pudessem ter outra imagem. O que viu o lance, olhando sem linha nenhuma, percebe que o jogador que fez o gol está atrás da linha da bola. Então é muito claro isso, não tem dúvida. Não precisaria nem de linhas. João, comente pra gente essa situação. Primeiro que eu acho que é até uma vergonha pro Vasco ter que tentar anular um jogo pra tentar escapar de um rebaixamento. Eu acho que o rebaixamento do Vasco não tá concretizado ainda, mas caminha pra isso, pelo que a gente tem acompanhado de desempenho do time dentro de campo. E você tenta levar isso pro STJD, tentar anular um jogo. E aí a pergunta que fica, o Vasco hoje, tanto o Vasco e qualquer outro time nessa situação, se estivesse, por exemplo, em décimo colocado, classificado ali por uma sul-americana, ou não classificado pela sul-americana, mas sem correr risco de rebaixamento, pediria a anulação de um jogo? Não. A minha opinião é que não pediria. Só tá pedindo a anulação do jogo porque tá tentando correr atrás de mais três pontos pra escapar de um possível rebaixamento. Acho que é uma vergonha pra um clube que tem uma história tão bonita quanto o Vasco. Independentemente do que o Vasco está pedindo, você acha que tem fundamento legal que isso vai acontecer? Pra mim não vai acontecer nada. Pra mim vai passar mais uma vergonha quando não acontecer nada, quando não aceitarem a anulação do jogo. Vamos lá, vamos lá. Com calma, galera, com calma. Deixa eu expor aqui o meu ponto de vista. O Vasco quis entregar o jogo. O Vasco ficou assistindo o Internacional fazer o segundo gol. Três jogadores parados assistindo o Internacional tocar a bola dentro da área, até que o Xarope lá do Galhardo fez o gol, né? Xarope, Xarope. O seu tá guardado, Galhardo. O seu tá guardado. Semana que vem a gente conversa. E outra coisa, cara. Se for ver, a CBF nunca cancelou nenhum jogo. Então eu acho que isso daí vai dar em nada. Acho que a CBF não vai cancelar esse jogo. Não vai ter um novo jogo. Esquece. Isso daí, esquece. O Vasco entrou no STJD, mas a chance disso se concretizar é muito pequena. Muito pequena. E foi uma vergonha o que o Vasco fez dentro de campo. Dentro de campo ali, praticamente entregou o jogo, né? O cara errou o pênalti. Ah, será que ele quis errar o pênalti? Não sei. Não tô dentro da cabeça dele pra saber. Mas o segundo gol ali que o Vasco sofre foi entregue. Foi entregue. Faz. Foi assim, ó. Faz aí o gol. Então se o Vasco cair, bem feito pra vocês aí. Pra jogar a Série B novamente. Bem feito. É isso. Beleza, galera? Pessoal, deixa aquele like, se inscreva aqui no canal e ativa o sininho. Valeu? Tamo junto. Saudações do Brunegras. E até aquele próximo vídeo. É nóis. Valeu. Fui.